E eu nunca te amei contando o tempo E eu que imaginei algo para sempre Ignoraste o amor que te dai, recusaste o sonho que eu sonhei Porque eu nunca te amei contando o tempo Que nada me diga que não queda outra salida, mírame Que nada me busque nos altares como o aire quero ser Que nada me diga outra mentira que lo encierro em el ayer Quem quiera saber de mi me encontrará em qualquer amanecer Agora sem muitas voltas, já não há volta Quando eu te quis de volta, tu quiseste andar a solta E agora que não te quero, dizes que me queres de volta Será que estás na minha porque tu sabes que eu estou noutra? Miúdo, eu nunca olhei para o relógio para estar contigo Enxugas tuas lágrimas, eu não estou comovido Não, não viste as minhas lágrimas, não choro por mulher A não ser quando a minha cota falecer Liúdo Que nada me diga que não queda outra salida, mírame Que nada me diga que não queda outra salida, mírame Que nada me busque nos altares como o aire quero ser Que nada me diga outra mentira que lo encierro em el ayer Quem quiera saber de mi me encontrará em qualquer amanecer Agora já não tenho mais tempo, eu estou na luta Tua memória é como a mentira, é muito curta Esqueces que disseste que eu não, prestava que não Chegava o amor que eu te dava Eu sou a mesma pessoa que tu disseste que era uma lástima Passaste, foste prática, de onde é que vieram as lágrimas? Antes sou do que mal acompanhado, eu estou sozinho Ou melhor, não estou sozinho, eu estou em Espanha com os meninos Que nada me diga que não queda outra salida, mírame Mírame Que nada me diga que não queda outra salida, mírame Que nada me busque nos altares como o aire quero ser Que nada me diga outra mentira que lo encierro em el ayer Quem quiera saber de mi me encontrará em qualquer amanecer